Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí assistindo, independente do horário. O que importa é que você está aqui comigo para mais uma aula e é uma grande alegria ter você comigo, saber que você está aí aprendendo, desenvolvendo, ampliando os seus conhecimentos. É uma grande alegria partilhar esse momento com você. Estudantes da EJA, para vocês que nós estamos aqui, eu, Clésia Nogueira, estamos aqui para contribuir com a formação de vocês. Então, vem com a gente, a nossa aula hoje é de língua portuguesa, nós vamos fazer uma retomada e também uma ampliação desse conteúdo que nós já trabalhamos, né? No início das nossas aulas. Trabalhamos com o encontro consonantal e a gente vai discutir o que é isso, como se aplica na formação das palavras, tá? Então, prepara teu caderno, prepara teu material e faz as tuas anotações, tira as suas dúvidas, né? Se você tiver sobre esse assunto com o teu professor, aproveita esse momento para esclarecer algumas coisas que vocês já sabem e aprender mais um pouco sobre o que ainda vocês não estão garantindo. Aproveita esse conteúdo que não conseguiu, que tem alguma dúvida e leva para a sala de aula para ser compartilhada com os professores, tá bom? Então, antes de tudo, antes da gente começar, né? No conteúdo propriamente dito, quero deixar essa mensagem para vocês que diz que tudo aquilo que não somar na vida deve sumir. Lembre-se de que tudo aquilo que não acrescenta também não faz falta. Que essa mensagem faça sentido para você, né? E já começamos a desejar um feliz ano novo, estamos chegando no nas nossas últimas aulas, fazendo nossas últimas aulas, fazendo retomadas, revisões e já desejando para vocês um feliz ano novo, um ano de 2022 de muita paz, luz, amor no coração de cada um de vocês. E é com esse desejo de saúde e paz para a família de vocês que eu venho deixar também essa mensagem através desse vídeo. O final de ano é tempo de festas e celebração, mas também de reflexão e de análise e de recomeços. para trás fica um ano que agora acaba, e dele devemos guardar o que foi bom e aprender com o que foi ruim. Do sofrimento e das lágrimas, guardemos apenas a certeza de que a elas sobrevivemos. Dos erros, guardemos a aprendizagem e das dificuldades, guardemos o momento da superação. Devemos sentir a alegria e a gratidão por mais um ano vivido. E apesar de tudo o que tem acontecido, o importante é que chegamos até aqui. E hoje, somos mais experientes, mais fortes e mais sábios. Agora é tempo de encher o coração de otimismo, esperança e sonhos. E é tempo de recomeçar e renovar. Pois o ano vai começar. E devemos vivê-lo e aproveitá-lo ao máximo. Feliz ano novo! Que esse novo ano a gente possa se reencontrar e que seja mais um momento para você, aluno da EJA, aprender mais e mais e mais. Já desejamos aqui, já esperamos aqui reencontrar vocês. E agradecemos por todo esse percurso, por todo esse período que estivemos juntos. E que a gente possa, de forma mais próxima possível, estar nas salas de aula. Lembrando que esse momento não foi em vão, que tudo que a gente passou não foi em vão. Que a gente teve grandes aprendizagens, que a Secretaria de Educação não parou. Nesse momento em que nós estávamos transmitindo as aulas para vocês, de todos os segmentos. E agradecemos a companhia de sempre. Então, gente, um feliz ano novo. Então, essa mensagem que eu deixo também, que diz que é hora de receber o ano novo. Com alegria e esperança no coração. De deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer dessa virada de ano um recomeço de tudo que é bom. De renovar os sentimentos positivos e de um renascer de velhos sonhos. Desejo muita felicidade para este ano. Que sejam 365 dias de realizações, sucesso e muita prosperidade. Feliz ano novo para você e para a tua família. Então, gente, a gente vai começar o nosso conteúdo, né? Trabalhando com esse conteúdo que eu falei para vocês, que é Encontro Consonantal. Eu não sei se vocês lembram, mas esse nome já começa a dar um indício do que seria esse conteúdo. Do que é esse conteúdo que o nome diz que é Encontro Consonantal. Encontro Consonantal. Nós sabemos que o nosso alfabeto, ele se divide em consoantes e vogais. E quando a gente fala Encontro Consonantal, a gente nada mais, nada menos, né? Do que a gente está falando sobre Encontro de Consoantes. Encontro de Consoantes. E a gente vai ver esse conteúdo um pouquinho mais e aprofundar. Observem aqui que nessa mensagem que eu trouxe para vocês, né? Que eu falei aqui, acabei de falar essa mensagem para vocês. Eu destaquei algumas palavras. E elas estão aqui, a primeira, ó. A alegria. A segunda, em vermelho. Abraçar. Desta. E a última, prosperidade. Observe que a gente escreve elas, né? Que a primeira letra é uma vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal e vogal. Então, aqui a gente tem um encontro de duas consoantes. Olha só. O G e o R. Na outra palavra, na palavra abraçar, nós temos o A, né? O vogal, consoante, consoante e vogal. Temos aqui mais um encontro de duas consoantes. O B e o R. Aqui embaixo, na palavra desta, temos também, né? A consoante e a vogal. A consoante, a consoante e a vogal. Outro encontro aqui. Olha só. O C e o T. Duas consoantes, né? E por último, a palavra prosperidade. Aí a gente tem consoante, consoante, vogal. Consoante, consoante, vogal. Consoante, vogal. Consoante, vogal. Consoante, vogal. Temos dois encontros consonantais nessa palavra. O P e o R, pros, né? E temos aqui o C e o P, prosperidade, né? Temos dois encontros consonantais na palavra prosperidade. O P e o R e o S e o P. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais, né? Ampliar esse conhecimento, tá bom? E aí, dizer pra vocês que o encontro consonantal é o encontro, né? Como eu já disse, de consoantes. Nós sabemos que o alfabeto, ele é agrupado em consoantes e vogais. E o encontro consonantal diz respeito ao encontro das consoantes. Aí eu tenho alguns exemplos aqui pra vocês na palavra O. Primeiro exemplo aqui embaixo, ó. Na palavra planta, eu tenho o P e o L, representando o encontro da consoante, o encontro consonantal. Tem o nome branco com B e Rê, cravo, C, Rê, teatro, T, Rê, atleta, T, Lê, experimentar, X, P, realmente, Lê, Mê, praticamente, P, Rê. Então, sempre que vocês encontrarem palavras escritas assim, ó, com consoantes, o importante é uma observação que eu vou fazer. Vocês podem encontrar em algumas palavras duas consoantes juntas, mas que não representam o encontro consonantal. Serão dígrafos. O dígrafo são as consoantes que estão juntas, mas representam o mesmo som, como CH, na palavra chave. A gente ouve o som do X, então o CH não é o encontro consonantal. A gente classifica como um dígrafo, porque são duas letras, na verdade, duas consoantes que têm o mesmo som. No encontro consonantal aqui, a diferença é porque a gente continua escutando o som de duas letras, como P e o Lê. A gente escuta a planta, a gente escuta os dois sons. Branco, a gente escuta os dois sons. Quando tem duas consoantes com o mesmo som, a gente considera como um dígrafo, tá bom, gente? Aí eu tenho aqui, ó, mais exemplos pra vocês. E mostrar pra vocês que existem, né, alguns tipos de encontros consonantais. Existem aqueles encontros consonantais que ficam na mesma sílaba, que nós chamamos de regulares, ou inseparáveis, né? E temos aqueles que ficam separados. Aqui eu tenho um exemplo de encontros regulares. Eles ficam na mesma sílaba quando a gente precisa separar. Por exemplo, a palavra blusa. Aí eu separo blusa. É uma palavra composta por duas sílabas. Só que o encontro das consoantes, elas ficam juntas no momento da separação. Então aqui, blusa está junta. Livro, o vró está junto. Prato, perre está junto. Então são encontros consonantais que ficam juntas na mesma sílaba. E outros exemplos que eu trouxe pra vocês aqui com a palavra telê. Aí eu trouxe o exemplo da palavra atlas. Ficam juntos na separação. Belê, nós temos a palavra, né? Bloco, bíblia. Então aqui a gente não separa o bem e o le. Branco, rubro, brisa, abrir. Eles não ficam separados, ó. Berê, berê, berrei, berrei. Na mesma sílaba o berê continua. O exemplo de berê, olha. Pedra, dragão, vidro. Também junto. Plano, pelê, junto. Selê, claro. Tecla, clima. Selê, junto na mesma sílaba. Serré, cravo, acre, lacrar. Também juntos. Felê, flores, aflição, ruflar. Feilê na mesma sílaba. Ferré, fraco, sofrer. Francês, refrão. Juntinhos na mesma sílaba. Gelê, glória, inglês, aglutinar. Também na mesma sílaba. Guerrê, grande, negro, regra. Juntinhos na mesma sílaba. Perré, prato, sopro. Também juntos na mesma sílaba. Penê, pneu. Terré, tribo, atrás. Verré, palavra. Na mesma sílaba, verré. Então, notem. Esses encontros consonantais são chamados de regulares porque eles não se separam no momento da separação da sílaba. Porém, existem encontros consonantais que ficam em sílabas diferentes no momento da separação. Então, aqui eu tenho um exemplo. O nome barco, a gente tem o rei e o c. São duas consoantes, porém, no momento da separação eles vão ficar separados. Advogado. Advogado, nós temos o D e o V. E no momento da separação, o D e o V ficam separados. Disco, se C, também separado. Estante. Aí nós temos aqui o N e o T, que ficam também separados. Aqui, outro exemplo de encontros consonantais que ficam separados. Torta, o rei e o T. Lista, o C e o T. Absoluto, o B e o C. Convicção, o C e o C cedilha. Aspecto, o C e o T. Advertir, o D e o V. Áfita, o F e o T. Ritmo, o T e o M. Apto, o P e o T. Tá vendo? São sílabas que ficam... São palavras que ficam com os encontros consonantais separados no momento em que a gente precisa fazer a separação da sílaba, tá? Eu vou fazer aqui um joguinho com vocês. Vou fazer aqui um joguinho com vocês pra gente treinar um pouquinho, tá bom? Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Desse jogo, que vocês podem estar fazendo depois. Podem estar chamando a criançada aí pra jogar com vocês, tá vendo? Aí eu tenho aqui, ó, a ficha A, B, C e D. São imagens, né? Como vocês podem ver, e a gente precisa fazer a leitura da palavra. Vejam se vocês conseguem ler, fazer a leitura da palavra e associar qual é a placa correspondente. Então aqui eu tenho uma palavra formada pelas letras. P, L, A, C, A. Quando a gente tem uma palavra que se forma com P, L, A, como é que a gente diz, ó? Plá, cá. C, A, forma cá, né? Plá, cá. Então é a letra A, que é uma placa. A letra B, A, C ou A, D. Bora lá? Vamos lá pra gente responder a letra C. Ou, desculpem, B, né? Coloquei certo, falei errado. A letra B. A próxima é atleta. Olha o encontro da consonantal aqui, ó. Encontro consonantal, o T e o L. Atleta. Esse encontro consonantal, a gente deixa ele junto ou separado quando a gente separa a sílaba, ó. Atleta. Ele fica junto. Vamos marcar A, B, C ou D pra forma atleta. Aqui, né, gente? A letra D, nós temos o atleta. Próxima palavra, ó. Feleó, Ré, S, T, A. Floresta. A gente tem dois encontros consonantais nessa palavra, ó. Fele, Fló, que ficam junto na mesma sílaba, quando a gente separa. E resta o C e o T, que ficam separados na separação da sílaba. Então, a floresta é a letra D. Próxima palavra. Flauta. Qual é o encontro consonantal dessa palavra, ó? Fe, Lê. E ele fica junto ou separado quando eu separo a sílaba? Flauta. Vai ficar juntinho. E a resposta é a letra C. O próximo é... Bicicleta. Olha só, nós temos o C e o Lê, formando o Clé. Bicicleta. É o encontro consonantal que fica junto. Vamos marcar aqui a letra B. Depois, a gente tem a próxima, ó. Blusa. Temos o B e o Lê, que é o encontro consonantal que não se separa. E vamos marcar aqui, ó. E vamos marcar aqui, ó, a blusa, na letra D. Depois, nós temos a clarinete. Clarinete. Clarinete é a letra A, B, C e o D. É a letra C, é um instrumento musical. E a gente tem o C e o Lê na mesma sílaba. Próxima é planta. O encontro consonantal é o P e o Lê, o Nei e o T. P e Lê ficam juntos, né? Na mesma sílaba, e o Nei e T se separam. Aqui eu vou formar a sílaba planta. São duas sílabas. O P, Lê, A, Nei na primeira sílaba e o Tá na outra sílaba. Então, bora marcar aqui a letra A, que é uma planta. Agora, a gente tem o nome aplausos com o encontro consonantal do P e do Lê, né? Ficam juntos, plausos. Ó, letra B, aplauso. E por último, a última palavra que a gente vai ver é plantação. Nós temos também dois encontros consonantais. O P e o Lê, que não se separam. E o Nei e o T, que se separam. Então, a resposta correta é a letra D, plantação. Tá bom, gente? Esses jogos são muito bons. Vocês podem estar jogando depois com a família. Jogando com as netas, com os filhos, estudando mais o conteúdo, né? E facilita também a aprendizagem quando a gente utiliza alguns jogos para ajudar. Aí, eu vou fazer uma revisão aqui com vocês das palavras que a gente estudou, né? Algumas palavras que a gente estudou e outras que a gente vai ver agora. E vamos separar a sílaba. Aí, aqui, por exemplo, eu tenho uma palavra. Plantação, armário e sorvete. Bora ver como é que esse encontro consonantal, como a gente classifica, né? Quando a gente vai separar a sílaba. Irregulares ou irregulares. Lembrando que os regulares são aqueles que ficam na mesma sílaba. E os irregulares, eles se separam. Então, aqui na primeira palavra eu tenho o nome, ó. O encontro consonantal é o peio e o le que ficou juntinho, né? Então, o encontro consonantal que é regular. Depois, aqui no nome armário, eu tenho o re e o me que vão ficar separados. Sorvete, aí eu separei sorvete. Temos o encontro consonantal do re e do ve que ficaram separados. Aí, eu tenho mais algumas palavras pra vocês. Olha só. Aqui eu tenho a palavra masmorra, borboleta, bloco e bolsa. Na palavra masmorra, eu tenho o s e o me, né? O re, re aqui a gente não é encontro consonantal que ele tem o mesmo som, masmorra, tá? Então, só o me e o si e o me. Borboleta, eu tenho o re e o b. Bloco, eu tenho o b e o le. Bolsa, o le e o si. E aí, quando a gente se separa, quando separa, a gente pode perceber, ó, que o primeiro masmorra é um encontro consonantal irregular porque está separado. Borboleta, o re e o b também se separam. Bloco ficam juntos e bolsa também se separam. Então, a gente vai fazer uma revisão agora. Agora, vou mostrar esse vídeo pra vocês, pra gente fazer uma revisão desse assunto que a gente viu agora, tá bom? Consonantal. O encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes com som sem vogal intermediária em uma palavra. Exemplos. Podemos ter mais de um encontro consonantal na palavra. Eles podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Na palavra fruta, o encontro consonantal está na mesma sílaba. Na palavra transporte, nós temos três encontros consonantais. Então, temos um em uma única sílaba e os outros dois encontros consonantais estão em sílabas diferentes. Na palavra planta, nós também temos dois encontros consonantais. Um em uma sílaba e o outro em sílabas diferentes. Em vestido, nós temos um encontro consonantal em sílabas diferentes. Importante. Dígrafo e encontro consonantal não são a mesma coisa. Nas palavras pássaro, terra e alho, há dígrafo. Porque nós temos duas letras, mas um único som. No encontro consonantal, isso não acontece. Cada letra tem o seu som. Vamos praticar? Dígrafo ou encontro consonantal? Vamos observar a palavra livro. Onde nós temos um encontro de consoantes? V e R. E na palavra pente? O que é dígrafo e o que é encontro consonantal? Quais dessas palavras são dígrafos e quais são encontros consonantais? Vamos analisar? Livro é dígrafo ou encontro consonantal? Encontro consonantal. Pente. Dígrafo ou encontro consonantal? Encontro consonantal. Abrigo, dígrafo ou encontro consonantal? Encontro consonantal. Fralda, dígrafo ou encontro consonantal? Encontro consonantal. Coelho, dígrafo ou encontro consonantal? Dígrafo, porque L e H não são duas letras que possuem som. Há um único som. Com que letra? Que letra eu posso colocar nesta palavra, a palavra cata, para transformar ela em outra palavra com um encontro consonantal? Se você pensou na letra R, carta. Então, temos aqui um encontro consonantal. E a próxima? Se você pensou no N, você acertou o canta. Encontro consonantal também. E agora, palavra cara, para transformarmos ela em outra palavra, utilizando uma consoante, para formarmos um encontro consonantal. Que palavras podemos formar aqui? Que letras vamos usar? Usando a letra L, formamos clara, um encontro consonantal. Usando novamente a letra L, mas em outra posição, formamos a palavra Carla, novamente um encontro consonantal. Por hoje é só. Obrigada por assistir. O principal aprendizado, o principal aprendizado que a gente tira, após assistir esse vídeo, é a diferença entre o encontro consonantal e o dígrafo. E aí a gente viu que existem tipos de encontro consonantal. Temos aquelas sílabas em que o encontro consonantal fica na mesma sílaba, quando a gente faz a separação. A exemplo, deixa eu botar o exemplo para vocês, a exemplo da palavra plantação. Nesse exemplo, desculpem, nesse exemplo, a palavra plantação, nós temos o encontro consonantal, onde o P e o L não se separam. Essas duas letras vão ficar aqui juntinhas. E na mesma palavra, na palavra plantação, a gente também tem um outro encontro consonantal, que é do N e do T, porém, elas vão ficar separadas na hora da separação da sílaba. Então, na mesma palavra, nós temos dois tipos de encontro consonantal. O encontro consonantal que fica junto e o encontro consonantal que vai ficar separado no momento da separação da sílaba. Aprendemos também a diferença entre o dígrafo. Então, vocês viram o exemplo do CH, do LH, RR, que são duas consoantes também, porém, a gente não classifica como encontro consonantal. A gente classifica como dígrafo, porque são letras que no momento que a gente pronuncia, a gente não pronuncia o som de duas letras. A gente pronuncia como se tivesse um único som. Então, chave, por exemplo, que é escrito com CH, a gente fala chave, o som do X, a gente emite um som apenas. Apenas ilha, o LH, a gente emite um som para duas letras. Então, nesse caso, a gente chama de dígrafos, embora tenha duas consoantes. Porque o encontro da consoante, a gente pode considerar como um encontro consonantal duas letras que têm dois sons. Se houverem duas letras juntas, mais o mesmo som ou um único som, a gente chama de dígrafo, tá, gente? Então, essa é a grande aprendizagem que fica da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e a gente se vê em breve na próxima aula. Tchau, tchau, gente!